O clima não é dos melhores, né? Nós sabemos que nós estamos passando por uma dificuldade, mas isso é só com o trabalho para nós sair dessa situação. Acho que nós temos que cobrar mais, como nós estamos fazendo, como está mostrando que já melhorou muito nos jogos. Esse é o caminho, cara. Pouco tempo o treinador chegou para mostrar o trabalho também dele, e agora tem uma semana boa para acrescentar o trabalho dele e nós nos adaptarmos o mais rápido possível. Apesar de ser uma pessoa dedicada, porque é de gasto médio, mas que é de gasto médio, mas que é de gasto médio colocado no ou diretamente ou abertamente, ou assim, em comentário, que alguém atribui a um setor, isso daí inicialmente se imagina. Não, acho que é coletivo, a equipe é toda, não tem setor, não tem quando perde, perde todo mundo, quando ganha, ganha todo mundo. Então, eu não tenho o culpado, o culpado somos todos nós, e nós estamos aqui para mudar a situação. Então, com o trabalho, eu tenho certeza que agora, com essa semana boa de trabalho, espero que consigamos fazer um belo trabalho nos jogos que tem para vir. Outra coisa também, o pessoal pode imaginar, o campeonato brasileiro, que é o campeonato brasileiro, mas é mais forte a competição para os clubes. No país, mas tem aquela coisa que você vê a circunstância, a estratégia circunstância, por exemplo, a estratégia é a competição mais importante, está começando agora, de 30, de 8 rodadas, vai ter uma parada, e, diante de todas essas circunstâncias, a prioridade agora, o time seria, na verdade, a classificação, a pré-copa, na testão do ano que vem. Seria mais ou menos isso, o mais importante agora, é o campeonato brasileiro, que é o compromisso da Série B. Sim, eu acho que todos os jogos são importantes, acho que não tem um nem o outro que, ah, esse jogo não vai entrar mole, vai não. Acho que todo jogo é importante, tem que entrar firme, focado. Acho que todo o time vai oscilar, como nós estávamos oscilando agora no começo. Vão oscilar. Entendeu? Mas, espero que nós consigamos sair dessa situação mais rápido possível, e nós vamos dar a volta por cima, com certeza. O trabalho está sendo feito para isso, e vamos pegar a ideia do professor mais rápido possível também, que ele já conseguiu pegar um pouco, vamos conseguir pegar mais, para nós sair dessa situação. tanto em círculo judicial. O professor chega, mas já pega um dos jogos, até o outro, num momento de treino, e acho que esse foi o que foi o que foi o maior responsável, não teve responsabilidade nenhuma, então o time não teve como colocar em campo uma proposta dele, porque ele sequer teve tempo de trabalhar essa proposta que você tem treino, por não ter tido tempo. Sim, como você falou, ele chegou agora, não teve muito tempo para mostrar o trabalho dele, mas o pouco que ele mostrou, já deu para uma mudança muito grande na equipe, e espero que com o trabalho dele, ele vai fluir muitas coisas, muitos frutos bons, e nós vamos colher. Obrigado. 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 Obrigado.